Quem que é seu chefe? Moço, calma. Calma, não aponta que eu fico nervosa. Eu tô com TPM, moço. Não quero começar a chorar de novo. A menina vai me bater de novo. Por favor, por favor. Só não aponta que não... Eu falo. Eu já mandava de Vasco. Eu não conheço menina, não. Mandava de quê? Não, 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 não. Vai falar do Vasco ou teu cuzão do caralho? Vai falar que vai mandar de Flamengo, seu cuzão. Vai. É, como é que é, mano? Vamos aí, velho. Baixa essa arma aí, mano. Relaxa, ô rapaziada. Eu acho que vocês me pegaram errado. Bora, mano. Bora, mano. Você vai falar do meu Vasco, irmão? Ai, mano. Se tem uma coisa que a galera briga é por causa de time, tá? Vai. Tá falando com você, moço. Brasileira doente por time, mano. Tá bom com você, cara. Responde logo. Ah, cara, o que você quer saber? Vou contar o que você quiser saber. Não atira no mim, não. E se eu te contar um negócio, você me deixa eu ir embora. O que você acha? Parece o Pio junto com o Fael, mano. Que porra é essa? Tiraram o dinheiro da gente, não foi pouca grana e fizeram graça. E vocês são exatamente a pessoa que trabalha para o seu chefe. Só que se você não falar quem que é seu chefe e eu poder escutar isso, aí a gente vai para o segundo ponto, ou então ela vai ficar por aqui mesmo. Porque eu já vi que vocês dois vão ficar fazendo stand-up até a gente ganhar uma hora aqui e vocês falarem que depois nas contas vocês simplesmente se transformam e contam tudo o que vocês viram aqui, né? Isso aí a gente já viu 10 mil vezes. Agora vocês podem falar quem que é seu chefe? Fala louco, cara. Alguém sou chefe? Eu não quero morrer, hein? Ai, cara. E aí? Vou ficar quieta aqui que hoje eu estou de tempo, senão, mano... Raspava até o... Tá. Eu falo, eu falo, eu falo! Não! Tá achando que eu tô pra graça? Não! Não! Quem que é seu chefe? Tô duro. Teve que morrer um pro cara falar, mano. É... É isso. Ele pegou uma grana minha, cara. Não sei se você tá sabendo. E eu quero ela de volta. Ele finalizou. Sério? Sério. Aí ela vai acordar no hospital e vai dizer... Gente, eu acordei no hospital. Não sei o que aconteceu. Faça aí sua historinha que você já pensou antes mesmo pra ganhar mais tempo ainda. A gente ficou muito tempo quietinho lá sem mexer com ninguém de vocês. Mexer com ninguém na pista, só fazendo meu trabalho. E aí vocês foram lá e tiraram o grana de um trabalho que, assim, né? A gente tá ali diariamente fazendo. Por mais que seja errado. Eu não sei o que vocês fazem da vida de vocês, mas, assim, não é assim que é o jeito certo de trabalhar, né? Principalmente na vida ilegal. Assim, eu concordo com você. Eu sei que você concorda. E eu sei também que se eu ficar aqui 30 minutos falando com você, você não vai conseguir mudar nada que já aconteceu, porque provavelmente você deve ser peão. Mas pra gente poder fazer uma parada bem elaborada, eu vou te levar agora pra um cativeiro que é lá onde a gente mora, que vocês sabem bem. E você só sai de lá quando esse dinheiro cair na minha conta de novo. Fechou? Tá que pariu, mano. Pode colocar ele no porta-malha. Ele vai ficar em cativeiro lá até a gente voltar com o dinheiro. Onde é o teu cusão? Anda? Borrão. O que é que busca?